Olá, gente! Oiê! Opa! Beleza! E com vocês? Gente, seguinte, vocês que sempre quiseram estudar fora, fazer faculdade no exterior e tudo mais, vocês já estão sabendo do evento da EFIG? Eita! Miga, explica isso aí certinho pra gente. O quê? O que é isso? Gente, o EFIG Talks é uma feira online e gratuita. Agora em outubro, tem inscrição limitada. Ou seja, tem que fazer inscrição logo pra não perder. Que demais! Feira online? Mas como assim? Doideira! Gente, é uma feira maneiríssima. Vai ter mais de 50 universidades internacionais e é nossa chance de conhecer mais de perto essas instituições. Tirar dúvidas, conhecer os programas, conhecer os palestrantes, ai, tudo! Uau! É só me inscrever e eu já tenho acesso a tudo isso? Exatamente! E sabe o que mais? Tá de brinques. O que que tem mais? Vai segurando! Além do EFIG Talks, tem também o Desafio EFIG. É um cadastro separado, mas é nele que a gente vai conseguir participar dos jogos interativos online, somar pontos e concorrer a bolsas de estudo, gente! Partiu inscrição no EFIG Talks e no Desafio EFIG. Mano! Que demais isso! De graça ainda? Nos... Já tô dentro! É só acessar o link www.efigtalks.com.br e garantir! Vamos nessa? Uhul! Partiu! É só acessar o link do EFIG Talks e no Desafio EFIG. É só acessar o link do EFIG. É só acessar o link do EFIG. É só acessar o link do EFIG.